Eu lembro que o Leo jogava para o Ney e o Ney ficava em frente ao goleiro e ficava olhando se eu chegava porque eu estava brigando com o Cristiano Ronaldo, passei o máximo artilheiro. E aí o Ney ficava, toma, faz você. E o pênalti, os últimos cinco jogos também, ele falava, não, chuta você, que você tem que pegar, eu estava brigando aí, aí eu ganhei, graças a chuteira, né? A ele, sim. Isso foi, para mim, foi o máximo do companheirismo, fala, não? Sim, sim, sim. Parceria, companheirismo, assim, que fiz, que dois grandes jogadores como ele, como sou, no mundo do futebol, ajudaram nesse momento lá, cara. Tu ainda tem uma relação com os dois? Sim, sim, tem, tem, sim. Eu vi que o Neymar, quando tu faz o hat-trick contra o... É, eu falo muito com ele, ele mandou o camisa pra mim filho, pra, de aniversário. É, porque meu filho tá aqui, em Brasília, agora, e...